Oi, gente! Hoje quero mostrar um lugar histórico, aqui em Munique, para vocês. Um lugar histórico da época do nacionalsocialismo. E aqui atrás de mim ficou o Burger Boy Keller. É tipo uma cervejaria na época para o povo. E aqui, no dia 8 de novembro 1939, o carpinteiro Georg Elzer tentou matar o Adolf Hitler. Ele colocou uma bomba lá dentro do prédio. A bomba explodiu, mas o Hitler já saiu do prédio 13 minutos antes do atentado e ele sobreviveu ao atentado. O Georg Elzer foi preso na mesma noite ainda na cidade de Konstanz, no sul da Alemanha, quando ele queria fugir para a Suíça. Isso na foto é o Georg Elzer. Assim ali apareceu. Hoje em dia a cervejaria não existe mais. Hoje em dia aqui fica um hotel da rede de hotéis Hilton. Mas aqui nesse lugar ficou o Burger Boy Keller, onde o Hitler foi quando ele foi a Munique para fazer palestras para o povo. Aqui tem uma foto como apareceu o lugar na época. Aqui foi a entrada. Hoje em dia pareceu bem diferente e hoje em dia está assim. O Georg Elzer foi um carpinteiro que veio do estado de Baden-Württemberg, no sul-oeste da Alemanha e ele foi contra o regime dos nazistas e a ideologia do nacionalsocialismo. Ele reclamou muito sobre as condições ruins para os trabalhadores, a falta de liberdade e também a guerra, claro. Por isso ele planejou o atentado e ele já planejou o atentado com muita antecedência. Já um ano antes ele já fez planos de como ele pode fazer esse atentado. Ele decidiu de fazer o atentado aqui nesse lugar porque ele sabia que no dia 8 de novembro 1939 o Hitler vai vir aqui para fazer uma palestra e em agosto do ano 1939 ele se mudou para Munique. Aqui tem uma imagem do Hitler dentro do Burger Boy Keller fazendo uma palestra. Ele teve a ideia de colocar a bomba no pilar ao lado do palco onde o Hitler fez a palestra e por isso ele se escondeu aqui no Burger Boy Keller sempre depois ou quando o Burger Boy Keller fechou. Ele se escondeu e se deixou encerar aqui para durante a noite poder construir a bomba dentro do pilar. Isso demorou 35 noites, então 35 noites ele ficou aqui no Burger Boy Keller e construiu a bomba dentro do pilar. E como carpinteiro ele sabia como fazer, como colocar dentro do pilar para que ninguém vai perceber a bomba. Chegou o dia 8 de novembro 1939 o Hitler chegou aqui para fazer a palestra e a bomba explodiu às 9 horas 21 dessa noite mas nesse dia o Adolf Hitler foi embora 13 minutos antes da detonação da bomba porque ele teve outro compromisso e assim ele conseguiu fugir do atentado. O Georg Elza ele já fugiu de Munique, ele já foi no caminho para Konstanz e depois ele queria fugir para Suíça mas ele foi preso na cidade de Konstanz, já interrogado e depois ele foi mandado para o campo de concentração em Dachau sem nenhum processo. Lá ele ficou 5 anos e só no dia 8 de abril 1945 ele foi executado lá só uns dias antes que os trupos americanos liberaram o campo de concentração e também só umas semanas antes do final da guerra. O Adolf Hitler, aliás, ele conseguiu escapar mais que 40 atentados na vida dele então é, muitas pessoas tentaram matar o Hitler aqui tem uma imagem do Bürgerbräu Keller depois da detonação da bomba oito pessoas morreram e teve mais que 50 feridos por causa da bomba aqui ao lado do prédio aqui no chão tem uma placa de memória para o Georg Elza tá escrito an dieser Stelle im ehemaligen Bürgerbräu Keller versuchte der Schreiner Johann Georg Elza am 8. November 1939 ein Attentat auf Adolf Hitler er wollte damit dem Terrorregime der Nationalsozialisten ein Ende setzen das Vorhaben scheiterte das Vorhaben scheiterte Johann Georg Elza wurde nach 5,5 Jahren Haft am 9. April 1945 im Konzentrationslager Dachau ermordet então é tipo é descrito o Atentado do Elza que fallou e que depois ali foi executado no campo de concentração em Dachau no dia 9 de abril 1945 até hoje o Georg Elza é um Erui aqui na Alemanha no mundo inteiro aqui tem muitas praças com o nome dele aqui tem essa placa que acabei de mostrar em homenagem a ele também tem um lugar de evento que se chama Georg Elza Halle é e até hoje tem a pergunta o que teria acontecido se ele teria conseguido de matar o Hitler isso foi a história do Georg Elza que tentou matar o Hitler aqui no Burger Boy Kellen no dia 8 de novembro 1939 para quem quer visitar esse lugar fica aqui ao lado do Gasteig aqui é o Gasteig o lugar de concertos tem uma livraria lá também e aqui tem esse memorial e a placa fica lá no chão e aqui antigamente ficou o Burger Boy Kellen eu já fiz mais um vídeo sobre outra pessoa da resistência a Sophie Scholl que também tem uma história muito interessante vou colocar o vídeo aqui embaixo e também aqui pro lado vocês podem assistir agora também já tem uma playlist inteira com vídeos sobre a época do nacionalsocialismo pra quem quer saber mais sobre essa época e espero que tenham gostado desse vídeo de saber mais sobre essa parte da história e sobre essa pessoa e agora vou me despedir daqui de Monique obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo até mais tchau e tchau tchau